Olá pessoal bom dia, estou aqui ainda enrolado com essa tora de pau, para ver se eu consigo tirar Começando a turir ele aqui já, cortei ele aqui no pé, ficava um buraco aqui no chão para poder ter o espaço de colocar a madeira por baixo na hora que cortar aqui, só que não desceu nada não eu cortei do jeito que está aí no pé, o tronco, a raiz aqui para cima, ela enriva aí eu cortei aí, vou dar tudo cortado, o celular está dentro do buraco aí, aí eu vou conseguir abrir ele aqui eu acho que eu já fiz uma coisa meio errada aqui, que estou achando que entrou demais esse corte aqui ó, mas vamos ver o que vai dar né, vou estar filmando aí depois aí, eu abstrinchando ela aqui, tá pessoal, até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí dentro do chão. Pra poder... Tem muita gente aí a ver se pode achar que a gente derrubou o pé de pau, né? O pé de jatobar. Então, pra tu ver aí, o corte tá deitado, né? Ele caiu. Eu tô tentando aproveitar aqui, mas não sou muito prático na... Prático na serra, não, ó. Ela... Entra um pouco, porque a gente não vê a serragem. Aí, devagarinho, vamos cortando aqui. Fique com Deus, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.